Bom, boa tarde meninas, tudo bem com vocês? Ó, vim aqui mostrar as plantinhas que eu achei aqui ó Chocolate, olha que linda gente Olha só essas aqui, ui, meu Deus do céu Olha só que linda gente Eu comprei duas aqui pra mim, não resisti Olha só gente Não resisti, comprei duas, essa daqui é uma dessa E acho que outra dessa daqui que eu peguei Olha só que linda Essa daqui é qual? Essa é a cabeça de prate Olha que linda, sem suculência Hoje eu tô com confissão, mas a gente sempre... Essa daqui é? Cato 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 Então gente, é uma barraquinha aqui ó Como é que você chama? Jô É da Jô, a barraquinha é da Jô Isso, muito grande Aqui na feira do artesanato Na feira... Sexta e sábado Sexta e sábado, né? Então, aqui na feira do artesanato, né? Quem quiser vir comprar Olha só que lindo, eu adorei Eu vou sempre ter vindo aqui comprar Eu amo planta, então... A gente vende também de finta As batifera também O que quiser Se não tiver no momento, a gente encomenda e traz E essa daqui é qual? Essa é o nome dela, Zamiocuca Dá, dá uma Não, ela é mais a folhagem Que linda, né? Quando ela tá bem adulta, ela solta uma flor Mas eu nem falo que dá Por quê? Porque ela solta bem no pezinho A pessoa praticamente nem percebe E sabe quantos? Tá bem simples O que é bonito dela é a folhagem É, a folhagem é linda, né? É uma cor linda, né? É uma flor de sombra Que rega uma vez por semana Então, gente, isso daí, ó A barraquinha da... Sandra ou Jô? Da Sandra Sandra e Jô Ah, da Sandra e... Sandra e Jô Sandra da esposa Ah, tá, então Quando eu não tô aqui, ele vem É uma barraquinha Eu gostei, viu? Você tá de parabéns Obrigada Adorei É porque hoje a gente não tem muita coisa É Porque a gente já... E de ontem também... Já ganhou uma cliente já Que bom Você que tá vindo aqui comprar Então, gente, é isso daí A barraquinha da... Da Jô Da Jô A barraquinha da Jô É, a Jô é mais fácil, né? Da Jô Então tá Essa daqui é qual? Essa é a... Essa é a paleonópolis A paleonópolis? O quid de paleonópolis E quanto que tá essa daí? Essa tá 40 40, né? Ela é muito bonita E essa branca tá quanta? Também Nossa, que linda Nossa, que linda Essa daqui já tá vendida Eu separei ela aqui e deixei ela reservada Ah, tá, essa é linda, né? E aí, tá quanto uma dessas? 40 40, né? Isso A chocolate tá muito bonita As bruxinhas, assim, tá boncinhas A bruxinha, né? É Que linda Minha irmã tem uma Mas essa aqui morreu Acho que não vai mais fácil A gente tá seca, seca, seca A gente tá caindo A gente tá caindo Se a gente pegar a bruxinha Ela tem que colocar no lugar Você não pega o som Mas ela tem que ligar o ônibus Todo dia, né? Que é bagunça de água Ah Então tá, gente Essa barraquinha da Jo Então é isso daí Então eu vou parar por aqui Então até o próximo vídeo Tchau, tchau